Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. Na área policial, um fato chamou bastante atenção. O mercado público da Cílio Vanderlei, ou o Centro Comercial de Patos, foi invadido por dois homens armados na noite da quinta-feira. Detalhe, eles entraram em uma motocicleta se passando por comerciantes. Era por volta das oito e meia da noite. Lá dentro, eles arrombaram alguns boxes e levaram mercadoria. Esse caso está sendo investigado pelo Núcleo de Furtos e Roubo da Delegacia Civil de Patos, sob o comando do delegado Eusenio Engel. Um fato curioso é que nem os comerciantes vítimas, nem os vigias, prestaram queixa. Eles foram intimados pelo delegado Eusenio Engel e estão tendo que prestar esclarecimentos também, contar em suas versões. Esse fato chamou a atenção. Esta semana, a cidade de Patos, ela acompanhou o julgamento do caso Daiane Michele. Daiane foi morta em 2019, aqui no município vizinho de São José do Bonfim. Damião Felizmino, acusado e agora condenado, era companheiro da jovem e teria matado a mesma. Ele pegou no julgamento de terça-feira, esta semana, no Tribunal do Júlio, aqui em Patos, 19 anos de reclusão. A defesa de Damião disse que vai recorrer. Achou a pena pesada demais. Também durante esta semana, nós tivemos um acidente envolvendo motocicleta. Foi no conjunto dois sapateiros por volta das 5 da tarde. Um cidadão, ele ficou ferido. Foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, mas posteriormente faleceu. O nome dele, José Amâncio dos Santos. Tinha 58 anos e era bastante conhecido na comunidade do Conjunto Sapateiro Setor Sul de Patos. Esta semana, a problemática da queimada de vegetação voltou a assustar os patoenses. Vários bairros registraram queimadas. A população acionou o portal patosonline.com enviando vídeos, imagens e reclamando bastante de alguns populares que estariam limpando o terreno, atendo fogo na vegetação. O Patos Online entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que recomendou, disse que não fizesse esse tipo de prática. E ainda recomendou às pessoas que se porventura perceber alguém atendo fogo em terreno baldio, que chame a polícia militar através do 190, porque isso é crime e não deve ser feito. Esta semana, tomamos conhecimento que a cidade de Patos, mais uma vez, não vai realizar o desfile cívico de 7 de setembro, lógico, ainda por conta da pandemia da Covid-19, para evitar aglomeração. A Secretaria de Educação do município procurou os meios de comunicação durante a semana passada e fez essa declaração. Não haverá desfile cívico de 7 de setembro aqui em Patos. Um cidadão ligou para o portal patosonline.com e também para o jornalismo da Rádio Espinharas pré-ocupado com um grande formigueiro que, segundo ele, está instalado no balde, no talude do açude do Jatobá. Paulo da Saúde se intitulou popular e fez essa reclamação pedindo às autoridades que tomassem providência. Esta semana, a notícia de que o ex-vereador de Patos, Nestor Gundim, faleceu. Ele morreu na capital do estado quando enfrentava problemas de saúde. Nestor foi radialista durante um bom tempo da Rádio Espinharas de Patos. Também durante essa semana, o popular Dário Bacalhau, Dário Oliveira, que era bastante conhecido nas emissoras por participar de quase todos os programas de rádio, também perdeu a vida dele. Uma notícia boa também que chamou a atenção. Olha, a garotada começou a ser vacinada aqui em Patos, garotada acima de 20 anos. A cidade realizou mais um drive-thru no terreiro do forró, baixando a faixa etária para receber o imunizante contra a Covid-19. Garotos acima de 20 anos de idade, lógico, público feminino e masculino, receberam e já estão recebendo a dose da vacina contra o novo coronavírus aqui na cidade de Patos. A doença continua cedendo, né? Tivemos uma semana tranquila, praticamente sem mortes. Em Patos, os hospitais estão funcionando mais tranquilos, até desativando leitos para o tratamento da Covid-19. Toda a cidade de Patos está comemorando. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento, se prepare. Talvez tenhamos dias difíceis no nosso Brasil. Nós teremos dias vindouros melhores. A nossa população, ela emerge. Ela já começa a entender como funcionam os bastidores da política. Isso vai fazer com que o brasileiro tome novos rumos e conduza a nossa nação a dias melhores. Eu sou Marcos Oliveira. Desejo para você e sua família uma ótima semana. E até a próxima.